Essa é a tropa do fluxo, sucesso com a mulherada Pode soltar a coleira das cadelas Quem tá na pista é o pitbull DJ Pavanelo DJ Silvério Solta a putaria porra Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento que a mulher ficou rissada Hoje há tropa que vai te chamar E você vem rebolando safada Taca, tcheca, tcheca, taca, tcheca, tcheca Foi tacataca, taca, 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 taca Foi tacatcheca, tcheca, taca Taca, checa, taca, taca... Novinha do peitidurinho, pega pega a visão Novinha do peitidurinho, pega pega a visão Taca 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 taca, taca chota no ladrão Taca 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 taca, taca chota no ladrão Taca, 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 t Quem tá na pista é o pitbull DJ pra valendo DJ Silvério, solta a putaria porra Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento que a mulher ficou liçada Hoje é a tropa que vai te chamar e você vem rebolando safada Taca, xeca, xeca, taca, xeca, xeca Taca, xeca, xeca Novinha do peitidurinho, pega, pega a visão, novinha do peitidurinho, pega, pega a visão Taca, 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 taca a chota no ladrão Vai pinando essa bunda, colocando a mão no chão Vai pinando essa bunda, colocando a mão no chão Taca, 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 chota no ladrão Taca, 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 chota, taca, porra Taca, 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 chota no ladrão Taca, solta a corneira das cadelas Quem tá na pita é o pitbull DJ Cabanela DJ Silvério Solta a putaria, porra Essa é a tropa dos fluxos